A verdadeira mãe de Fernando José. Por que deixou ela entrar? Quem te deu permissão? Dona Vera, a dona Rosalinda é a mãe da Erika. Como é que eu não ia deixá-la entrar? Pois não volte a fazer isso. Eu te proíbo. Mas dona Vera... E não discuta! Eu sou a dona desta casa. E se pensa em não cumprir as minhas ordens, já te disse, vá embora! Vai, porque eu não preciso de você! Não, dona Vera, não me manda embora. Eu não tenho pra onde ir. E também, eu adoro a Erika. Eu não posso deixá-la. Então você já sabe. Se não quiser que eu te bote na rua, faça o que eu digo. A Rosalinda não volta a pôr os pés nesta casa. Nem você vai permitir que volte a ver a Erika. Entendeu? Eu perguntei se você entendeu! Eu entendi, sim. Será como a senhora quiser. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso perder a Rosalinda. Seria como perder a minha vida. Eu tenho que falar com ela. Eu tenho que falar com ela. Eu tenho que conseguir seduzir o Aníbal. E tem que ser rápido. Eu tenho que ficar grávida o quanto antes. O quanto antes. Meu Deus, meu Deus. Não pode ser possível. Não pode ser. Me entreguei a ele. Me entreguei ao Alex. Tem certeza que a senhora Rosalinda pegou os resultados dos exames? Sim, senhor. Pessoalmente. E queria falar com o senhor. Bom, certamente deve ser sobre a operação da cicatriz. Ainda bem que eu já fiz o contato com o cirurgião plástico amigo meu e comentei sobre o caso. É só uma questão de combinarmos a data da cirurgia. Ah, senhorita. Está sabendo se a senhora Vera também veio pegar os exames? Claro, doutor. Nós já entregamos todos os resultados. Bem. Como não tive tempo de ver antes os resultados, eu vou esperar que venha se consultar comigo para saber. Espero que tenha saído tudo bem para ambas. Tenho que ser mais cautelosa. Eu não posso permitir que ninguém descubra quais são as minhas intenções com o Aníbal. Os exames. Eu ainda nem olhei. Eu não acredito. Eu não estou grávida. E além disso, estou anêmica. Eu não estou grávida. Ei, meu Deus... Eu estou... condenada à morte. Aníbal, o que foi? O que houve? Por que está bebendo? Porque deu vontade Para com isso, Aníbal, você não bebe É só porque eu não posso te dar filhos? Eu não vou mentir para você Você sabe o quanto eu desejo ter um filho Carne da minha carne, sangue do meu sangue Não quero que nossa felicidade termine Eu te amo, Aníbal, eu te amo Ai, por favor, não comece a chorar agora Eu não estou para dramas hoje, não Onde vai? Aníbal, Aníbal O que foi, filha? Desde que você saiu do seu quarto, está muito calada Não se preocupe, mamãe, não é nada Filha, você não pode me enganar Ai, tem razão, mamãe Eu estou preocupada com o futuro, com o que nos espera Não se preocupe Deus é justo e sabe o que faz Devemos pedir sempre a ele que nos ilumine E a seu pai, que Deus guie nossos passos Não Não posso dizer que estou doente Que me resta pouco tempo de vida Eu vou até a esquina para te trazer uns docinhos Desses que você tanto gosta Vamos ver se assim se anima Obrigada, mamãe Obrigada por me amar tanto Filhinha, te amo mais do que tudo nessa vida Você é tudo o que tenho Eu não sei o que varia sem você Não demore, tá? Ai, minha Virgem Maria Não me desampare O que é que eu vou fazer? Quanto tempo me resta de vida? Será que a minha doença já é muito grave? Eu tenho que renunciar a tudo Por amor Não quero que mais ninguém volte a sofrer por mim Falar com Dona Valéria? Quem você pensa que é para vir aqui fazer um pedido deste? Não Eu não estou te pedindo Eu exijo Você não tem por que gritar Por isso faço o favor de se retirar Se quiser conversar com Dona Valéria Altamira No telefone Ela marcará o dia e a hora em que pode recebê-lo Claro, isso se ela aceitar Olha aqui Eu não vim aqui para você me ensinar regras de etiqueta E te aviso Eu não vou me envolver daqui sem ver a sua patroa Por isso é melhor chamá-la Ou arma um escândalo Saia daqui imediatamente Eu mando tirá-lo à força Valéria Valéria Altamirano Preciso falar com você Desça ou eu subo, ouviu? Valéria Altamirano Por que você veio aqui? Por que? Eu vim porque Vim porque meu coração não se inconforma em te perder Porque meus sentidos te buscam Porque minha cama é muito grande Minhas noites são eternas sem você Porque eu te amo Eu te amo Preciso de você Porque sua lembrança é tão forte Que não posso deixar de pensar em você Rosalinda, por favor Vamos recomeçar Deixar tudo pra trás Eu te peço E a Vera E o seu filho Não se importa com eles? A Vera não me importa, não E esse filho Terá tudo de mim, eu te juro Não penso em desampará-lo por nada no mundo Mas Mas também não penso em viver com a Vera Isso não E a Érica? A Érica viverá com nós dois Com você e comigo Que somos pais dela Meu amor Meu amor Não me despreze, por favor Não despreze essa oportunidade Que temos de viver felizes Para o resto da nossa vida Para o resto da nossa vida? Somos jovens Temos Temos toda a vida pela frente Nos amaremos mais e mais a cada dia Veremos a Érica crescer Teremos uma família Não, não vai ser assim Não vai... O que disse? Por que? É isso mesmo As coisas não vão ser assim Por que não, meu amor? Me responde Por que não? Por que? Por que? Me diz logo, meu amor Por que? Por que? Porque não te quero Por isso Não te quero Olha, Beto Também ouviu o Florentino Chamar minha mãe aos gritos? Claro Eu escutei Mesmo que estivesse surdo Ai, acha que deveríamos ver O que aconteceu? Você mesmo acabou de dizer Que pedia pra falar com sua mãe Então por que motivo Você quer saber aquilo Que não te interessa? Maldita hora Em que Fernando José Conheceu Rosalinda Desde esse momento Toda a ralé da vizinhança E seus amigos Vendedores Como você Se sentem com o direito De entrar na minha casa Quando tem vontade Tem culpa por ter a alma Tão perversa, senhora Não seja insolente Não finge, senhora Achou que nunca Iamos ficar sabendo Do que a senhora Está fazendo Com o testamento Do seu irmão, Alfredo Com essa jogada suja Quero arruinar a soledade E a Rosalinda Mas não vai conseguir, senhora Você está louco Eu não tenho tempo Pra perder com essas bobagens O que menos desejo É ter alguma coisa a ver Com a mulher Que matou meu marido E com a filha dela Não minta mais, senhora Antes do Alfredo morrer Ele confessou Que foi ele Que matou o seu marido E não a soledade O Alfredo Só disse isso Pra salvar essa mulherzinha A senhora É pior do que eu imaginava Como é possível Que diga Que seu próprio irmão Mentiu no seu leito De morte Eu não tenho tempo Pra ficar escutando Suas maluquices Saia da minha casa Eu só lhe advirto Que cedo ou tarde Nós provaremos Que a senhora mente E a Rosalinda E a Soledade Receberão o que lhes corresponde Senhora Isso é o que eu quero ver Esses asquerosos Não sabem com quem Estão se metendo Amigo, o que faz aqui? Sogro Uh, que bom de vir aqui Já quer um golinho Senta aí do meu lado Que eu tô pagando Que golinho Nem meio golinho Nós vamos sair daqui Agora mesmo Ah, por quê? Eu tô me divertindo tanto Senta aí Você tá bêbado Eu vou te levar pra casa Queira ou não Vamos Vamos Ó, depois eu pago, tá? Pensei que ainda te amava Mas... Não Me enganei Não sinto mais nada por você E me diz isso assim? Assim tão tranquila Sabendo que eu morro por você? Depois de tudo o que aconteceu Entre nós dois, Rosalinda Me desculpe As coisas são assim É melhor que saiba de uma vez Não acredito Não acredito, Rosalinda Está mentindo Por alguma razão Eu sei que está mentindo Eu te conheço Ai, você é tão orgulhoso Que não acredita que alguém te despreze Não é isso? Fernando José Não perca mais o seu tempo É melhor que se dedique a Vera E a esse filho que ela espera É por isso, não é? Esse filho que a Vera espera É o verdadeiro motivo Pense o que quiser O que te fizer feliz Pra que... Pra que não fira o seu orgulho Vai se casar com Alex Durantes? É É, eu vou me casar com ele Você não o ama Eu sei que você não o ama Não fique tão seguro Desde que me lembrei dos momentos de... De paixão que passamos juntos Ai eu vi que... Que o que sinto por ele É muito mais intenso Do que o que sinto por você Então é verdade que isso entregou a ele É verdade Você... Já sabia? Sim Mas não acreditei Mas é É verdade Me entreguei ao Alex Durantes Tivemos noites de... De imensa paixão Já chega Já chega Não me interessa ouvir isso Mas vai ter que ouvir Pra que não volte a me procurar E pra que me deixe viver em paz Não se preocupe Não se preocupe Te darei o quanto antes o divórcio Pra que se case com... Com Alex Durantes E possa seguir desfrutando desse... Desse intenso amor Eu só te aviso uma coisa Me escuta bem, Rosalinda Você não vai levar a Érica Minha filha Não vai crescer ao lado de uma mulher como você Fernanda José Não vai ficar? Tem docinho aqui O que foi? Ai 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 Mamãe Filhinha Ai mamãe Quando se tem uma razão Para amar intensamente Se descobre de repente Que por ti Latê mais forte o coração Ai Quando nos chama a pasão Nos hallamos frente a frente Para amarnos loucamente E entregarnos sin reservas Al amor Ai Amor Quédate Muito dentro Aqui está tu rosa linda Para vivir Em tus sueños Ai Amor Que me estoy Murindo Es esta Tu rosa linda Que solo Quiere Tus besos Ai Amor Ai Amor Aqui está tu rosa linda Para vivir En tus sueños Toma mi alma Bebe De mi cuerpo Que por tus besos Me estoy muriendo Ai Amor Ai Amor Es esta Tu rosa linda Que solo Quiere Tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ai Amor Ai Amor 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 Amor